Qual é o teu nome? Israel Pescador? Nativo Quantos anos de pesca? Muita coisa Qual é a tua idade? 72 71 Começou a pescar com que idade? 16 Já fui para lá Cresceu no mar mesmo Cresceu no mar novo? Praticamente lá Alto mar Vivia mais no mar do que na terra? Muito mais Minha infância toda Era casado com peixe Era casado com peixe? Só tinha mulher para chegar na terra Como passar a maior parte do tempo no mar? Fazer o que? Era feliz Muita coisa A gente tem que aprender o que está fazendo Como que vai ser Não é? Como é que era a pesca lá no mar novo? Muito boa Era difícil? Sabia que ia, mas voltar não tinha certeza Mas acabaram se acostumando E hoje vive de que? Hoje vive de que? Não, não abandonei ainda não Ainda pesca Ainda pesca? Pesca aonde? Por aqui, mas por que é essa né claro? Ainda bem né? Hein? Cadê você? Cadê você? Nós dois 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 Aqui ó Tem mais gente aqui que já foi Outro que não dá dano ativo ainda Ele pesca o melhor pescador O melhor pescador Aposentado Pesca todo dia Tem vento, tem sol Ele sai com tudo Mesmo 71 anos Quem pesca mais? Quem pesca mais? Ele ou teu marido? Ele e meu esposo Ah, ele é o carrapato? Ele é o carrapato Oh, você que é o carrapato? Sim Tá tão famoso ele assim Disseram que você é o maior pescador de buses, é verdade? É verdade Ele é Olha pra quem pescamos Já vi já conhecemos Me diga uma coisa Ele me disse que era casado com o bar Como é que você ficava? Ih E agora? Cuidando das coisas em casa Cuidando Me disseram que mandava em buses Eram as mulheres, né? Antigamente era Porque os maridos iam pro mar Ficava 15, 20 Como eu casei com ele É, nós temos 40 Quase que eu casei Ele foi pro mar 16 anos de idade Ele, nós casamos Ele tinha 23 anos Eu tinha 22 Então nós estamos já Ele tá com Em 71 anos eu vou fazer Amanhã eu vou fazer 80 Amanhã eu vou fazer 70 70 Eu acho que tem 71 Parabéns então Aí Nós estamos juntos o tempo todo Eles casamos Os filhos todos são formados Eu te falei, né? Ele falou E o que é carrapato? Me desculpe te chamar assim Você é conhecido como carrapato Eu vou fazer o que? Desde criança Porque eu brilho muita cadeia do rumo Porque eles já pediam E me diga uma coisa Como é que tu deixava ela sozinha aqui? Ah, eu tinha confiança em ela É? Muita coisa, né? Quem é que mandava lá na casa? Hein? Quem é que mandava na casa? Nós dois, né? Eu acho que não E ele trazia dinheiro porra da pesca? Eu chegava só na minha mão Ele não gastava com as mulheres lá na praça 15 não? Ah, não, né? Não De repente eu não Mas Tinha o responsável da casa Então eu tinha que trazer pra casa pra assistir Ele chegava e tu pegava o dinheiro dele? Ah, eu tinha que pagar a conta Tinha que pagar Então ele sempre era assim E hoje não dá Tá Ele é hoje pesca muito O tempo todo Não se cansa Não tem cidade de pescar tanto Pra gente não conseguir ficar em casa Eu já vi vocês pescando Já filmei vocês pescando Filmou, né? Carrapato com peixe desse tamanho Ali tá a prova, ó Ó É Eu tô nesse meio aqui Mostrando o rei da praia, tá? Eu tô aqui nesse meio aqui No rei da praia Eu tô aqui no rei da praia ali Ó Cadê a foto do casal? É aqui, ó É aqui, ó Ah Esse é o casal mais famoso de bruxos da pesca Deixa eu bater uma foto de vocês A ver Pjaz E Ele